Quanto mais eu vou gemendo, o novil me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o novil me foge mais Resenha dos Brothers Aqui, sua resenha é garantida DJ Skype DJ Skype, manda pra safadinhas Eu sou puta, empurrar, empurrar, empurrar Eu sou puta, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Quanto mais eu vou gemendo o mundo ouviu me foge mais Quanto mais eu vou gemendo o mundo ouviu me foge mais Quanto mais eu vou gênero, por não viu, me fode mais Resenha dos Brothers, oficial Sua resenha é garantida DJ em Skype DJ em Skype, manda pra safadinhas Au revoir E eu sou puta E eu sou puta E eu sou puta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho